Olá, seja muito bem-vindo. Veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, primeira edição. Casal transforma residência em escola e o exemplo tem repercussão no Parlamento Estadual. Maranhão envia especialistas em desastres para o Rio Grande do Sul. Os detalhes da sessão plenária desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. E veja também, exposição em homenagem ao aniversário da capital maranhense revela curiosidades de prédios históricos. O Assembleia em Foco, primeira edição, já começou. Terminou ainda há pouco a sessão ordinária na Assembleia Legislativa. A jornalista Márcia Carvalho esteve acompanhando tudo e traz os detalhes para a gente direto do plenário deputado na GBI. Boa tarde, Márcia. Seja bem-vindo ao Assembleia em Foco. Olá, Joelson. Boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Assembleia em Foco, primeira edição. Terminou agora há pouco aqui a sessão solene em homenagem aos 70 anos da Fé Comércio. São sete décadas contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Uma sessão bastante prestigiada com a participação de deputados estaduais, também de representantes do governo, do Estado, de entidades de classe e presença também da vice-prefeita de São Luís, Esmênia Miranda. Essa sessão solene foi um pedido do deputado Francisco Najib. A presidente Iracema Vale também elogiou muito a iniciativa e o trabalho da Fé Comércio. E o presidente da Fé Comércio, Maurício Feijó, falou com a gente que está muito feliz com esse reconhecimento aqui da casa e agradeceu a homenagem dos parlamentares. Na sessão solene, antes da sessão solene, aliás, na sessão legislativa, os deputados usaram tempo na tribuna para fazer uma série de solicitações, de obras na capital e também no interior do Estado. Há exemplo da pavimentação definitiva do trecho da MA006 entre Grajaú e Formosa da Serra Negra. Um pedido do deputado Ricardo Arruda. E na ordem do dia, um destaque para a aprovação de um projeto de lei de autoria da deputada presidente da casa Iracema Vale, que trata da preservação ambiental da região dos lençóis, que visa conter o avanço e a abertura de novas lavouras de monocultura ali na área, porque, segundo ela, é algo que precisa se preocupar, já que aquela região é uma importante região turística e o avanço de monoculturas pode, de certa forma, atrapalhar essa questão ambiental ali na área. E aí, daqui a pouquinho, por falar em meio ambiente, daqui a pouquinho tem uma audiência pública aqui, a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Assembleia Legislativa do Maranhão, que tem como presidente o deputado Júlio Mendonça, que vai tratar sobre os impactos ambientais e econômicos da extração petrolífica aqui na margem equatorial do Maranhão. Volto com você, Joelson. Ok, obrigado, Márcia. O câncer de colo de útero tem afetado a vida de muitas brasileiras e pode levar, inclusive, à morte. O fator de risco mais importante para a doença é a infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV. Preocupada com o tema, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que busca a prevenção contra a doença. A Assembleia Legislativa do Maranhão promulgou a lei que institui a política estadual de proteção e combate contra o vírus HPV. A proposta é do deputado estadual Carlos Lula e busca a prevenção do câncer de colo de útero no Maranhão, uma das doenças que mais mata mulheres no estado. HPV significa papiloma vírus humano, que é um vírus que é transmitido sexualmente. Então, é muito importante saber que toda pessoa, homens e mulheres, que inicia a vida sexual, seja via oral, vaginal ou anal, pode ter essa transmissão realizada. E com isso, acabar tendo algumas doenças. E como é que elas se apresentam? Elas se apresentam através de verrugas, que são as verrugas genitais, que podem aparecer na vagina, na vulva, pode aparecer no pênis também, as verruginhas. Então, esse é motivo de se procurar o médico, tanto o ginecologista quanto o urologista, que são as verrugas genitais. E também temos as lesões subclínicas, que são causadas pelo HPV de alto risco, que são justamente esses HPVs que podem levar esses subtipos ao câncer de colo, ou as lesões precursoras do câncer de colo. Então, é importante ressaltar a importância da prevenção, usando o preservativo, seja o masculino, o preservativo feminino. Por quê? Porque toda pessoa que inicia a vida sexual ativa já pode adquirir o vírus. No Sistema Único de Saúde, já existe vacina disponível e gratuita contra o HPV para adolescentes de 9 a 14 anos, para evitar o câncer de colo de útero e outras doenças. A Política Estadual de Proteção e Combate contra o HPV busca também conscientizar a população, especialmente a feminina, sobre a importância da prevenção por meio da vacina. As vacinas hoje, elas são as quadrivalentes, nós temos as bivalentes, mas utilizamos mais as quadrivalentes, que abordam os vírus 6, 11 e o 16 e o 18. O 6 e o 11 protegem principalmente contra as verrugas genitais e o 16 e o 18 protegem contra as lesões precursoras do câncer de colo. E essa vacina hoje já está no calendário vacinal. Além do serviço particular, essas vacinas já existirem há mais tempo, hoje já existe já no calendário vacinal, meninas a partir de 9 anos, que já podem fazer uso, 9, 11 anos os meninos também. Então, antes mesmo, por que que tentou fazer isso? Justamente antes de iniciar o contato com a vida sexual. Então, hoje já faz parte do calendário vacinal, tanto para meninos quanto para meninas. Vamos falar agora de educação. É que o conhecimento que uma pessoa recebe ao longo da vida pode fazer a diferença e, dessa forma, mudar estatísticas e realidades. No bairro Cidade Olímpica, na ilha de São Luís, um casal transformou a residência em uma escola para crianças. Um belo exemplo que teve repercussão aqui na Assembleia Legislativa. O Instituto Rosinha do Saber, na Cidade Olímpica, em São Luís, tem sido um exemplo de relevância pública e social. É que nessa casa que virou escola, há 6 anos, a Rosângela e o marido colocaram em prática um sonho, dar a crianças e adolescentes da comunidade uma oportunidade de acesso à educação. Começamos a escola somente por um turno e o outro turno continuamos com o reforço, porque a nossa comunidade necessita muito. Nós temos muitas crianças que ainda não sabem ler, Então, a nossa preocupação mais é a alfabetização. O trabalho social da Rosângela chegou à Assembleia Legislativa do Maranhão. Por meio de indicação da deputada Mical Damasceno, o Instituto tem a possibilidade de ser reconhecido como uma instituição de utilidade pública. O título de utilidade pública vai ajudar o Instituto a ter mais recursos para reformar a estrutura e também ter mais materiais para que os alunos da comunidade tenham sempre a oportunidade de estudo e de qualidade de vida. Receber o título significa que o poder público reconhece o Instituto Rosinha do Saber como sem fins lucrativos e prestador de serviço à coletividade. Assim, o Instituto vai poder se inscrever nos editais para obter recursos públicos. O sonho de ter mais estrutura e qualidade de ensino para as crianças está mais perto de se realizar. Ver as crianças convivendo e vendo que elas podem chegar a ser mais. Não ficar só em, por exemplo, ah, eu vou ser só alguma coisa, vou ser só outra coisa. Não, pode ser o que você quiser. É o que a gente ensina aqui. Todas as possibilidades que a criança tem para crescer, a gente tenta implementar aqui e fazer com que ela desenvolva essa coisa da persistência, de querer ser mais e de tentar também ser mais. O Instituto Rosinha do Saber tem transformado e mantido a comunidade unida em prol de janelas abertas para os pequenos e para os jovens que frequentam diariamente a escola. Com a possibilidade de ser reconhecido como instituição de utilidade pública, será dada a eles uma chance mais real de um futuro brilhante. E veja no próximo bloco, Maranhão envia especialistas em desastres para o Rio Grande do Sul. E mais, você conhece a expressão BR-Obró? Tem tudo a ver com o calor que estamos enfrentando. Os detalhes logo após o intervalo. Uma expressão muito utilizada do Maranhão é a famosa BR-Obró. Ela anuncia a chegada dos meses mais quentes do ano. E em 2023, com a influência do fenômeno El Nino, o BR-Obró deve esquentar ainda mais. E-R-Obró, ou mesesbró, tem gente que nunca ouviu falar. Não, não, conheço não. Nem sobre o que está relacionado, não? Não, 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 não. Nem o que está relacionado, eu não sei. Não. Achou estranho, diferente? É, diferente, estranho. Você já disse que tem a ver com o clima, com a alta temperatura. Ah, então eu estou, né, agora eu estou mais surpreso ainda, porque eu não sabia nada a respeito de tal palavra. Como é que é o mesmo nome? BR-Obró. BR-Obró? Não. É mesmo o BR-Obró. Desculpa. Para outros, até a pronúncia é complicada. Rapaz, BR-Obró, bró, isso é nem a linguagem de maranhense. Eu nunca vi falar disso aí. Não sei nem o que é isso aí. Às vezes, a explicação ajuda, mas nem tanto assim. Já ouviu essa expressão BR-Obró? Não, meu filho, nunca vi. Não sabe do que se trata? Não sei, não. Se eu disser para a senhora que tem a ver com o clima, esse calor todo? Ah, gostaria pela sua boquinha. Pois é, a expressão não é tão conhecida assim, mas os efeitos dela são, especialmente com o aumento das temperaturas nessa época do ano. Segundo o Núcleo de Meteorologia da UEMA, em algumas cidades aqui do estado, a máxima tem ultrapassado os 40 graus nas últimas semanas. O BR-Obró anuncia a chegada dos meses mais quentes do ano, todos terminados em bró, setembro, outubro, novembro e dezembro. A região central do Brasil, de fato, está sob a influência de uma massa de aço seco em elevadas temperaturas, principalmente no sul do Maranhão. E essa região do Brasil tem uma certa influência relativamente grande sobre essa região, justamente nessa época do ano, em que a região passa pelo auge do período seco. Então, de fato, nos últimos dois dias foram registrados, no município de Alto Parnaíbe, Balsas, por exemplo, temperaturas máximas acima de 40 graus Celsius. E se as temperaturas já estão elevadas, o alerta é de que o período pode ficar ainda mais quente este ano. Tudo por conta da influência do fenômeno El Nino, que, segundo a Organização Meteorológica Mundial, pode levar a um aumento de temperatura no planeta em até 1,5 grau por ano, entre 2023 e 2027. Nós estamos passando agora, sobre o início dos efeitos mais significativos do fenômeno El Nino, que essa capacidade realmente de influenciar essa questão dos períodos secos e dos períodos chuvosos, no caso, para menos, como esse foi um evento que começou agora no início do período seco aqui da nossa região. Então, no próximo período chuvoso, a gente vai sentir um pouquinho essa diminuição dos índices em relação à média. Mas as recordes de temperatura estão não só aqui no sul do Maranhão, mas em praticamente todo o Brasil, com exceção de algumas regiões. Então, realmente, para a questão da média, a gente não pode ainda dizer que as temperaturas estão acima da média, porque o mês ainda não fechou, mas pelo menos em três dias nós registramos temperaturas acima de 40 graus Celsius nessas regiões. A passagem de um ciclone extratopical pelo Rio Grande do Sul na noite do dia 4 de setembro deixou um rastro de morte e destruição. Várias cidades foram atingidas e ainda existem desaparecidos. A situação tem imobilizado todo o país. O governo do Maranhão enviou para lá oficiais do Corpo de Bombeiros, que são especialistas em desastres. Desastre natural ocorrido no Rio Grande do Sul, afetando várias cidades. Por chuvas e enchentes causadas pela passagem do furacão extratropical dia 4 de setembro, mobilizou uma corrente humanitária de apoio às buscas de pessoas desaparecidas. O governo do Maranhão enviou dois oficiais da Defesa Civil Estadual com especialidades em desastre. O Major Fernandes e o Major Rodrigues irão prestar assistência técnica com levantamento de danos e também com preenchimento de documentos que são necessários para que o Estado do Rio Grande do Sul receba do governo federal os recursos para então mitigar os efeitos desse desastre. na fase que agora se impõe, que é a fase de resposta e de reconstrução. O secretário de Segurança do Estado destacou a importância da cooperação técnica de solidariedade ao Rio Grande do Sul nesse momento difícil. O governador Carlos Brandão determinou ao sistema de segurança pública que enviasse ajuda humanitária ao Estado do Rio Grande do Sul que sofre com ciclone e fortes chuvas. Então determinou que o nosso corpo de bombeiro fosse lá prestar assistência aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e assim nós estamos fazendo. É um momento difícil para aquele Estado, uma situação muito difícil e o corpo do bombeiro do Maranhão, através de seus policiais, vão nesse momento difícil prestar essa ajuda que julgo de muita relevância para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Os dois bombeiros, Major Fernandes e Major Rodrigues, também integraram em abril de 2019 o grupo de trabalho da Força Nacional na Missão Moçambique. Segundo informações oficiais do governo estadual do Rio Grande do Sul, até o momento, 46 pessoas continuam desaparecidas e 41 mortes foram registradas. As principais atividades que nós vamos desenvolver agora, já no pós-desastre, é o levantamento de danos e prejuízos do que aconteceu lá no cenário onde foi acometido pelo desastre e também a captação de recursos através do preenchimento do plano de resposta para que possamos fazer com que os municípios tenham acesso aos recursos oferecidos pelo governo federal. É uma colaboração de suma importância, principalmente para aqueles municípios que estão sendo afetados, justamente porque nesse momento são municípios que estão fragilizados em função desse desastre. Então, dentro de um sistema federativo, é de suma importância a sensibilidade dos nossos gestores, principalmente para o nosso governador, de disponibilizar uma equipe para ir colaborar no levantamento de danos, de prejuízo, para poder acelerar esse processo de chegada, de ajuda humanitária naqueles municípios que mais estão precisando. Nesse momento tão difícil, a palavra de ordem é mesmo solidariedade. Vamos conferir agora como fica o tempo no restante desta quinta-feira. A previsão é com a Nanda Fontenelle. Boa tarde, Nanda. Boa tarde, Joelson. Boa tarde para você. Vamos à previsão do tempo para essa quinta-feira. Olha só, a quinta começou com o sol aqui na capital e não deve mudar ao longo dessa tarde. Os termômetros variam entre 26 e 33 graus, mas a sensação térmica pode chegar até os 37 graus, Joelson. Em Belaga, o clima está mais ameno, com a mínima de 24 e a máxima de 32 graus. O tempo agora à tarde é de sol entre nuvens, com a possibilidade de uma chuva rápida por lá. E para encerrar em Nina Rodrigues, cidade do nosso apresentador Joelson Braga, a tarde é de sol. Por lá, Joelson, a mínima é de 25 e a máxima está chegando até 39 graus, com sensação de 40. Um calor considerável por lá, hein? Muita atenção na proteção dos raios solares nesta semana lá no município. É isso, Joelson. Amanhã a gente volta a falar do clima na capital e no interior do estado. Eu volto com você. É isso, Ananda. Eu conheço muito bem o calor de Nina Rodrigues. E veja no próximo bloco os principais assuntos que são destaques no portal da Assembleia. E mais, uma exposição revela curiosidades da construção de São Luís. É logo após o intervalo. Estamos de volta e é hora de conferir os principais assuntos que são destaques no portal da Assembleia. Os detalhes com a jornalista Euda Belfort. Boa tarde, Euda. Boa tarde, Joelson. E todos que assistem o Assembleia em Foco, primeira edição, vamos aos destaques do portal desta quinta-feira? Júnior Cascaria reúne-se com a diretoria do Parque João do Vale em prol do desenvolvimento de pedreiras. Plenário aprova projeto que cria selo da boa administração de recursos hídricos. E a deputada Irassema Vale lança o projeto Vale Cuidar em Barreirinhas. A ação visa ofertar gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia e preventivo. E para você saber mais sobre essas e outras notícias, é só você acessar al.ma.leg.br. Com você, Joelson. Obrigado, Euda. E para comemorar os 411 anos de São Luís, uma exposição no acervo público do Estado revela raridades na construção da capital maranhense. Lá, o visitante pode conhecer detalhes da construção do Convento das Messeis, do Palácio das Lágrimas, do 24º Batalhão de Caçadores, quando funcionou na Praça Deodoro. Um passeio para lá de imperdível. A exposição São Luís, 411 anos, Marcos da Memória, marca o mês de aniversário da capital maranhense. Um presente para quem deseja redescobrir a história da cidade por meio do acervo do Arquivo Público do Maranhão. O Arquivo Público, enquanto guardião da história do Estado, nós temos sempre a preocupação de fazermos em datas comemorativas ou por conta de algum projeto, exposições como uma forma de dar mais visibilidade ao acervo dessa casa e aproximar também esta casa à sociedade de uma ordem geral. Bem no rol do prédio, também patrimônio histórico, estão documentos importantes sobre a construção de monumentos bastante conhecidos. Entre eles, o Convento das Mercês e o Palácio das Lágrimas. Tem ainda as curiosidades sobre os pelourinhos construídos no período escravocrata. Este documento é a doação do mítico Palácio das Lágrimas. O Palácio das Lágrimas era um sobradão de três pavimentos que ali existiam, que não foi terminado. Eram ruínas, envolto em lendas. Ele foi doado em 1889 para o governo do Estado para lhe servir de guarda dos cavalos, de cavalarista da polícia militar, que o quartel ficava logo ali também. O visitante passeia ainda pelos registros de construção e instalação de outros monumentos, como a Mãe d'Água, e prédios importantes, como o antigo quartel do 24 BC, do Campo de Ourique, onde hoje fica a Praça Deodoro. A exposição conta com cerca de 18 documentos, mas um dos mais curiosos é este bem aqui. Trata-se de um registro da compra de chafarizes importados da Inglaterra para a venda de águas aqui em São Luís. Seriam pelo menos seis pontos de vendas espalhados pela capital. Mas, segundo os historiadores, os negócios não deram muito certo, não. A lendária Ana Jansen, que também lucrava com a venda de águas aqui na capital, teria atrapalhado as vendas da companhia Anil. E o interessante é que essa companhia do Rio Anil não prosperou, porque Ana Jansen vivia de vender água aqui, né? E essa companhia, quantos interesses dela? Ela fez mil artimanhas, boicotou mesmo. E que o senhor... É comprovado pela... Isso, é. Jogou o gato morto, fez tudo que... É, e a companhia logo faliu. Acabou, a companhia faliu. Ficaram os chafarizes que foram desaparecendo lentamente. E hoje, o único que nós temos é este que nós temos a foto aqui, que se encontra na Praça da Misericórdia, em frente à Santa Casa. E temos um outro chafariz no Museu Histórico, nos jardins do Museu Histórico. A exposição São Luís, 411 anos, Marcos da Memória, fica em cartaz até o fim de setembro. O Arquivo Público do Maranhão funciona de segunda a sexta, das oito da manhã e cinco da tarde, na Rua de Nazaré, no Centro Histórico da capital. Aqui estão guardados documentos desde o século XVII. Tesouros da Memória da Cidade, fundada em 1612, à disposição de todos. Aproveito a oportunidade para convidar toda a sociedade, em geral, inclusive os turistas que passam aqui pela nossa região, eles costumam entrar ao arquivo para conhecer, porque é gratuita a entrada. E nós estamos aqui para receber a todos que tiver interesse, das oito às dezessete horas, né? Estamos sempre dispostos a fazer o acompanhamento de quem vier visitar o AP. Muito bacana. E agora eu faço um convite a você. Logo após a edição do Assembleia em Foco, iremos exibir uma matéria especial sobre o festejo de São Raimundo Nonato dos Mulundus, realizado na cidade de Vargem Grande. Todos os anos, a festa atrai milhares de pessoas em um ato de devoção e fé. Vamos mostrar detalhes de uma das maiores festas religiosas do Estado. Você não pode perder. E o Assembleia em Foco, primeira edição, vai ficando por aqui. Para rever este programa e todo o conteúdo jornalístico produzido pela Direção de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso endereço eletrônico, www.al.ma.leg.br. Uma boa tarde para todos nós.